Como é que as empresas contribuem concretamente à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, decidido pelas Nações Unidas em 2015 para o período de 2015-2030? Antes de mais, devemos entender que os ODS constituem um âmbito de referência extremamente importante para mostrar a relação entre as empresas, a sociedade e o bem-como. Vou explicar. Hoje, o mundo da empresa foi extremamente afetado com a crise de 2008-2009, que alcançou bem mais do que o mundo financeiro, mas o conjunto do mundo económico, e colocou a questão da sua legitimidade. Nasceu de lá uma ideia extremamente importante, que é que nenhuma atividade económica pode perdurar se não responder às expectativas da sua época. Então, quais são as expectativas da sua época? E é isso que é interessante. Se olharmos para os estudos feitos pela BTC, que é uma agência de comunicação importante, junto do conjunto dos cidadãos consumidores do mundo em 28 países, a maioria dos consumidores cidadãos nos dizem hoje que, na escolha de uma compra de uma marca, a escolha de um produto ou de um serviço, é cada vez mais condicionado pela performance social, ambiental e a ética da empresa. O que quer dizer que, se as empresas quiserem perdurar, devem ser capazes de responder a essas demandas, não somente em termos de responsabilidade, não somente em termos de responsabilidade social e ambiental, mas também respondendo às expectativas de novos produtos e serviços aguardados pela população. Economia circular, economia da partilha, acesso por todos a serviços essenciais, são elementos-chave da opinião pública relativamente à relação com as empresas. E o mundo da finança não se engana. Um evento muito interessante ocorreu no início do ano 2018, em que o presidente do maior fundo de investimento do mundo, que se chama BlackRock, e BlackRock é um enorme fundo de investimento que deve ter, não sei, 5% do CAC 40 na sua carteira, e escreveu ao diretor para lhes dizer, olha, os meus senhores, para ter resultados financeiros e econômicos é uma coisa, mas nenhuma empresa poderá manter-se no tempo se não desmostrar o seu contributo próprio à questão da sociedade. E é, então, neste contexto novo que se coloca a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Isto é, a questão da relação entre a empresa e a sociedade e a capacidade da empresa em responder aos bens comuns, tal como foram definidos pela comunidade internacional, que representam os Estados Unidos, relativamente à comunidade humana. Bom, uma vez dito isso, como é que isso ocorre nas empresas? Como é que isso pode ocorrer? Primeiro, todas as empresas não estão ao mesmo nível de maturidade. Há o que nós chamamos de efeito tampão, ou efeito de alavanca. Isto é, se pega nos 17 criptogramas dos ODS e diz, olha, eu estou no ODS 1 até o 17 e faço, então, todos os objetivos em termos de contributo aos ODS, ou será que utiliza o que são os ODS, isto é, não somente os 17 objetivos, mas sim os 169 alvos bem mais específicos para serem alavancas de desenvolvimento e de melhor performance social e ambiental da sua empresa. Aí está o desafio essencial e a questão do efeito de alavanca. Então, como numa empresa, numa empresa como a Veolia, como é que isso ocorreu? Veolia estava, logicamente, implicado pela questão da ODS, primeiro porque é uma empresa que está encruzilhada do acesso aos serviços essenciais, dos serviços ambientais, porque gera e contribui ao acesso à água, acesso ao saneamento, a serviços de recolha e tratamento de lixo doméstico, ao acesso da energia por todos. Então, essas profissões vão se encontrar no interior dos ODS, por definição. Mas também é uma empresa associada a muitos territórios, porque o seu desafio é responder às necessidades dos territórios, gerir os serviços de proximidade para clientes de proximidade. e Veolia tinha sido um dos atores não negligenciáveis do primeiro programa das Nações Unidas, que se chamava Os Objetivos do Milénio do Desenvolvimento para o período 2000-2015, que era suposto erradicar a pobreza ou, pelo menos, diminui-la de forma importante. A Veolia entrou-se, como é claro, somente ao que lhe interessava nos OMD, que lhes respeita a sua própria profissão, isto é, o acesso à água e ao saneamento. Mas, por um lado, fez um sistema de reporting do seu próprio contributo ao acesso à água e aos serviços de saneamento, o que quer dizer que no período de 2000-2015, que era o calendário dos Objetivos do Milénio do Desenvolvimento, pode dizer, afirmar e provar, porque tudo isso é validado por um organismo terceiro independente, que contribuiu ao acesso à água de 7 milhões e meio de pessoas e a serviços de saneamento de 3 milhões e meio, mas, simultaneamente, foi necessário saber e compreender que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não eram os Objetivos do Milénio do Desenvolvimento, é a fusão, simultânea dos Objetivos do Luta contra a Pobreza e por conseguinte a Agenda de Desenvolvimento, como se diz nas instâncias oficiais, e a Agenda do Ambiente, tal como foi criada pela Cimeira do Rio em 1992 e lembrado a cuanda da Cimeira do Rio de 2012, porque aí é que os princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram criados. Na Veolia, nós já tínhamos os nossos próprios compromissos que tínhamos feito antes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, três compromissos para o planeta, três compromissos para os territórios, três compromissos para os assalariados. E desses compromissos havia um que deixamos voluntariamente aberto, aguardando-se que os Objetivos, os alvos e os indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estejam claramente identificados. Quando foram conhecidos, em setembro de 2015, olhamos a três níveis como poderíamos contribuir a isso. quer, primeiramente, através das nossas profissões tradicionais, atividades tradicionais, nós encontrarmos, logicamente, no Objetivo 6, que é a gestão da água e do saneamento para todos. Encontramos-nos, naturalmente, no Objetivo 7, que é uma eletricidade sustentável, renovável e barata. Encontramos-nos também no Objetivo 11, que diz respeito à cidade sustentável, de que somos parceiros, nomeadamente, porque tinha um alvo em termos de recolha e tratamento do lixo, ou dos resíduos. A segunda coisa que fizemos é refletir como, através da nossa estratégia de futuro, o nosso polo de crescimento, íamos cada vez mais contribuir aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E retiramos dois objetivos importantes. Um, sobre a inovação, porque somos uma empresa de inovação, ou mais exatamente que para responder às necessidades em serviços essenciais do planeta, fazendo cada vez menos levantamentos nos recursos, que é o problema essencial no centro dos ODS, devemos dar provas de inovação. Por fim, o consumo sustentável, porque a Veolia está empenhada cada vez mais na economia circular, que representa hoje 17 a 18% mais ou menos do seu volume de negócios, que até faz parte dos nove compromissos da Veolia para o Desenvolvimento Sustentável. Então, tivemos em conta, logicamente, esses dois objetivos. Então, tínhamos cinco objetivos que nos diziam respeito diretamente. Depois, pedimos ao conjunto dos intervenientes externos do grupo como é que eles nos viam relativamente a esses objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles insistiram muito ao nível da questão da inovação. A questão da inovação, então, voltou como um dos desafios, um dos ODS importantes da Veolia e, por fim, apareciaria, isto é, o famoso Objetivo Desenvolvimento Sustentável 16, que não tem alvo, mas que condiciona todos os outros. Porque o espírito dos ODS é bem que não haja uma apropriação por uma pessoa ou um dos atores, mas que todos os atores se coloquem juntos, o Estado, a coletividade, as associações, a ONG e as empresas, para encontrar as melhores soluções que permitem responder aos desafios ambientais e sociais do planeta. Isso é que são os ODS e é assim que devemos tratá-los no interior da empresa. Hoje, e isso talvez seja o mais forte, o mundo da empresa está a mudar. O mundo da empresa está a compreender que é sendo socialmente eficiente e ambientalmente eficiente e levando em consideração as necessidades do planeta e as necessidades das populações, que a empresa não somente será legítima, mas amanhã poderá criar valor. Mas depois a questão será, logicamente, compartilhar esse valor entre todos esses atores. e valor entre todos esses atores. Então, tem gente. A sides, por favor, o ensinamento, o ensinamento, oahah! Legenda Adriana Zanotto